Fala galera da RealXP, aqui é o Rafael Chaves, nesse vídeo aqui a gente vai aprender como é que a gente sai do modo multiplayer, isso pode acontecer por queda de conexão ou você saindo mesmo, então você busca o convite, entra de novo lá na sala, você vai ver que ele vai estar entrando aí na sala e vai apertar o botão de pronto, assim que você estiver entrando na sala, pode apertar o pronto, ele vai entrar no modo espectador, ok? Você vai voltar para a sala que você estava antes, é importante que você já tenha iniciado a sessão, seja de quali ou a corrida, mas é importante que você já tenha entrado lá e que seu piloto já esteja lá dentro da sessão participando, ok? Então você entra aí como modo espectador, você vai lá do lado direito, vai ter ali menu espectador e você escolhe o piloto, ok? Depois vai ter assistir e controlar, você vai lá, clica em controlar, aperta o X e vai poder estar lá controlando o carro, ok? É muito simples, depois que você apertar, você vai lá para dentro do carro e já vai poder voltar a controlar o carro, ok gente? Então é isso aí, bem simples a explicação, um grande abraço para vocês, RealXP, um universo de experiências. E aí